Irmãos, o grande sinal que a Igreja de Deus está vivendo os seus últimos dias aqui na Terra, os seus últimos dias nessa dispensação, é a proliferação de obreiros malignos, satânicos, dirigidos pelo espírito do demônio. Dois dias sem publicar. Hoje são 15 de julho de 2024. Eu estou trabalhando em um vídeo que foi publicado no Facebook e um pastor de São Paulo ligou para mim dia 30 de abril. E disse, irmão Josué, olha que coisa tremenda, baixa esse vídeo aí. Irmãos, eu baixei o vídeo, mas só sábado, às duas e meia da manhã, foi que eu tive condições de assistir a esse vídeo na íntegra, um vídeo de uma hora e meia. Eu acelerei o vídeo. Vou publicar aqui para vocês em quatro vídeos, distribuído em quatro vídeos. Eu peço, irmãos, em nome de Jesus, assistam esses vídeos. E se você é crente, ama a verdade, se você pertence à Igreja do Deus vivo, você deve rechaçar essa diretoria, essa presidência, esses homens que são verdadeiros instrumentos do diabo aqui em Pernambuco. Porque a Igreja, apesar do pastor ser de São Paulo, ele faz questão de dizer que isso é uma coisa generalizada. Ora, e nós, a gente vem denunciando aqui, reiteradamente, há oito anos, irmãos, e temos dado prova de que essa gestão de Ailton José Alves é uma gestão demoníaca, diabólica. Há um principado que não exerce influência. Ele domina e controla a mente desses homens. Já falei aqui da senha, da principal senha, que é a idolatria. Mais associada à idolatria, ao erro, à mentira, ao engano, à presunção que isso é um pecado grave. Compreenderam, irmãos? A opressão, à tirania, à ditadura, né? E também, irmãos, uma coisa que é inconcebível. Se aceitar. Esse homem vive viajando com sua família e com esses pastores que ele quer viajar, por esse mundo afora, constantemente. Esse homem tem tempo para orar. Esse homem tem tempo para jejuar. Pastor é um atalaia que deve levar o seu maior tempo orando e vigiando na torre de vigia. Esse homem quer, está mandando filha para Flórida. O filho desviado para Norte Caroline. E essas constantes viagens, avião para baixo, avião para cima. Irmãos, não permita isso não, irmão. Esse homem não tem tempo de consagrar. Esses estudos dele são todos elaborados, copiados. Compreenderam, irmãos? É feito pesquisa, feitas pesquisas. E aí ele fica ocupando o tempo de vocês. Ele e vocês estão esquecidos que Deus é o maior arquiteto. É luz, não há nele trevas. Mas Satanás é um dos anjos mais poderosos do universo. Ele saiu da parte de Deus e a principal atividade dele até hoje é se opor à obra. É se opor à visão, à revelação de Deus. Aí eu te pergunto. Esses homens não falam sobre a segunda volta de Jesus. Esses homens não têm unção para expulsar demônios. Não têm revelação. Há uma nuvem de pecado que tem consentido a alteração do espírito, do erro e do engano dentro dessa igreja. Então, concluindo, eu quero que você assista esses quatro vídeos que eu vou publicar hoje. Compartilhe esses vídeos. Dêem um like. Compreenderam, irmãos? Comentem. E se enfileire nesse exército que tem se levantado para fazer com que a igreja feche as portas. Ah, eu prego contra o mundanismo, contra cabelo, contra calça comprida, contra isso, contra aquilo. Mas o satanás, os demônios, têm agido de forma deliberada nesses cultos. Basta ver a ausência de operação de maravilhas, milagres, revelações, unidade, amor e a grande e excessiva e exuberante quantidade de idolatria. Então, concluindo, assista esses vídeos, compartilhe, dê o like, comentem. Vamos fechar as portas para que o inferno seja. Você vai expulsar o inferno de dentro da IEADPE e fechar as portas com jejum, com oração, mas também com ação. Deixem de serem enganados. Deixem de serem enganadas. Digam não, digam bastas a esse homem que tem, deliberadamente, de uma maneira atrevida, cometido tantos enganos, tantos absurdos, destruindo a atuação e eliminando a atuação do Santo Espírito de Deus. Com compromisso fechado, Deus em Cristo te abençoe.